Boa noite, boa noite! Estar aqui com vocês, todos, no nosso sexto encontro, é uma oportunidade para todos. Aqui nas falas que nós tivemos, nos vídeos que foram passados, nas palavras que foram manifestadas, é claro que vem todo um filme na minha cabeça e a gente começa a lembrar de vários momentos, momentos recentes e momentos que nós vivemos lá desde o início da nossa militância política na nossa junta do mundo. Esse movimento é uma oportunidade para todos, que deu-se início na casa da nossa prefeita, Viannei Grigel, que aqui representa o nosso presidente estadual do DEM, deputado federal, Juscelino Filho. Ali nós reunimos, junto com o nosso deputado Rubens Pereira, pai do deputado federal Rubens Júnior, e o Luciano Leitor, que representa aqui o deputado estadual Rafael Leitor e Chico Leitor, importante família de tradição política na região do Cocás e no Maranhão. Nós, junto com a família Maceiro, aqui representada pelo seu deputado estadual, o Fábio Maceiro, e outras lideranças como o Najib lá de Codó, o Edvaldo Alanda lá de São Luís, ele que é prefeito de São Luís e seu pai é deputado estadual, o doutor Azumar, o nosso vereador mais votado, o Azumar Filho lá de São Luís, e o Zonaizer, aqui, através do nosso grande amigo secretário Maceo Nizer, ali nós nos reunimos, e juntos tomamos essa atitude de começar a rodar o Maranhão e conversar com as lideranças políticas. Naquele momento, a gente conferia lá na casa da Viannei e o Rubens brincava. Aqui tem quatro prefeitos. Um deles era o prefeito de Garapé Grande, o companheiro Erlano Xavier. Lá naquele momento, nós dissemos, vamos agora atrás de mapear, de conversar, vamos começar a rodar o Maranhão. Hoje, depois de passar por Codó, por Marro Corna, por Pedreiras, por Balsas, e chegando aqui em Imperatriz, a gente olha para o lado e diz, não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Olha a responsabilidade, Robert, desse projeto que nós saímos construindo e contaminando de forma positiva cada liderança política do Maranhão, cada trabalhador e cada homem, mulher e jovem que acredita que podemos sim, no momento mais difícil do Brasil, no momento de crise, que todos estão envergonhados e decepcionados com política, dá assim para ir para a rua, falar de política, falar de sonho e acreditar no amanhã. Isso é muito importante. Primeiro, não é para o meu projeto. É muito importante para a nossa geração e para os nossos filhos que estão vindo dizer que nós acreditamos no nosso Brasil, nós acreditamos no nosso Maranhão. É possível sim, se superar todas as crises, fazendo trabalho, fazendo união e articulando projetos, como foi falado aqui, coletivos através de sonhos. Olha, sonhar é muito bom. Fazer a prática virar realidade, aí tem que ralar um pouquinho. Eu, quando nasci aqui nessa cidade de Imperatriz, assim como dezenas de jovens do Maranhão e milhares, tive que ir para fora. Meus pais me levaram para estudar fora. Fomos para outras cidades, depois fomos para São Luís. Para quê? Para ter acesso à oportunidade, tem sim. Esse mesmo estado, que hoje a gente já dá outros passos, até 15 anos atrás, dos 217 municípios, quase 70% deles não tinham sequer escola de ensino médio naquela época, segundo grau. Quantos sonhos foram roubados dessa juventude? Quantos sonhos de jovens do Maranhão não tiveram a oportunidade de ser alguém porque não deram acesso a eles? É o mínimo que a nossa Constituição garante que é o acesso à escola, acesso à educação. Quando eu me filhei ao PDT, já na juventude, nem título eu ainda tinha, e aqui o Edgéu se lembrou, ali nós conhecemos um partido que não discutia simplesmente pessoas. As pessoas eram a causa principal desse partido, que defendia ali os índios, as mulheres, os agricultores, os professores, que defendiam o povo. O idealizador desse partido chamado Leonel Brizola, ele, lá atrás, disse sempre que na dúvida fique sempre do lado do povo. Portanto, a Constituição política nossa desde os nossos 15 anos, ao lado de um homem que o Brizola tinha confiança aqui no Maranhão, que era o nosso amigo, companheiro de Ato Solai, nos deu a condição política de conviver em muitos momentos. momentos desses que eu fui para a rua com o doutor Jackson, e ele sabe que sempre uma eleição, ela simplesmente, a vitória é a vitória. O que importa é a construção dela, porque quando vem a vitória, aí sim, ela vem através de um alicerce construído. A vitória é a vitória. A vitória é a vitória.